As emoções na nossa vida. As emoções, elas têm um papel fundamental na nossa existência. Nos fornecem informações importantes e nos preparam para a ação. Elas têm o poder de nos dar uma experiência profunda da vida. As emoções, elas são estados mentais que resultam nessas mudanças no nosso corpo, no nosso organismo, em função de mudanças percebidas no ambiente. A maioria das vezes nós percebemos a emoção por conta da intensidade, do impacto que essa emoção provoca no meu corpo. Então, entender essas emoções, nomear essas emoções, quantificar é essencial. Entender que a emoção negativa, ela faz parte também da nossa condição humana. Emoções negativas são normais, são uma riqueza. Por quê? Porque elas vão revelar as nossas necessidades. Então, observar o que está por trás da emoção. As emoções, elas vão dar pistas com relação ao autoconhecimento. Como nós estamos vendo a nossa vida, a nossa realidade. Como que nós estamos vendo nós mesmos. Cada uma delas tem um sentido e um significado. Então, tem vários autores que falam de várias emoções. Por exemplo, alegria, tristeza, raiva, o nojo e o medo. Com relação ao transtorno do pânico e ansiedade elevada, nós vamos nos fixar mais com relação ao medo. Por que tanto alegria, tristeza, raiva, o nojo e o medo tem o seu lado bom, o seu lado funcional de existir e o lado ruim, o lado negativo. Mas que nós precisamos entender por que esse lado nós julgamos como negativo. Tá certo? Então, é muito importante nós observarmos isso. Com relação ao medo, ele pode ser despertado por uma situação, um gatilho, algo ameaçador que eu percebi no ambiente. Ou em mim mesmo. Como uma resposta ao meu organismo, uma resposta que eu tenho. Então, geralmente é uma resposta que vem a interpretação de quê? Da situação, de fugir da situação. O lado positivo do medo, por exemplo, é qual? É proteção. A finalidade é proteção, segurança. Quanto o medo está equilibrado. O problema é quando o medo, ele está disfuncional, ele está alterado. Ao invés dele me impulsionar a ação, de agir, de tomar uma atitude, ou pra segurança, ou pra ficar mais atento, pra ficar mais alerta, ele paralisa. Então, é com esse medo que nós estamos dialogando. Com esse medo que me prejudica, que é prejudicial a minha relação com as pessoas, com o ambiente e comigo mesmo. Então, podemos ressignificar essas emoções. O que nós podemos fazer quando essas emoções vêm à tona? Então, primeiro acolher essas emoções. Faz parte, faz parte da vida. Nós precisamos acolher essas emoções. Entender o porquê que elas estão nos visitando. E a partir daí, sim, observar, trazer pra realidade sem julgamento. Observando essas vulnerabilidades que nós temos. Dificuldades com relação às nossas... O que nós estamos percebendo com relação à nossa qualidade, as nossas qualidades, as nossas potencialidades. Por quê? Porque por conta do medo, eu vou perdendo a minha autoconfiança. Eu começo a não ter confiança em mim mesmo. Eu começo a buscar confiança no outro. E começo a ser dependente disso. Então, observar, né? Que nós precisamos, aos pouquinhos, de forma gradual, entender o medo. Entender essas emoções negativas e saber lidar com elas. Então, nomear as emoções é muito importante. Por quê? Porque nós compreendemos como nós estamos nos comunicando. Como que o outro está percebendo essa emoção que eu estou sentindo. Então, ocorre uma redução dos sintomas quando nós entendemos e adequamos as nossas interpretações e as nossas emoções. A emoção negativa intensa, ela é dolorosa. Por isso que ela é disfuncional. Quando ela interfere na minha capacidade de quê? De pensar, de buscar alternativa. De resolver problemas, de agir efetivamente para obter o quê? O resultado. Então, as emoções negativas, mais uma vez, elas são normais. São uma riqueza. Por quê? Porque elas vão nos alertar quais são as nossas reais necessidades que talvez não estão sendo vistas, não estão sendo percebidas. Nós estamos negligenciando isso. O que podemos fazer quando essa emoção vem à tona? Acolher essa emoção. Entender as minhas necessidades. Faça uma lista. O que você gostaria de fazer? O que esse medo está te limitando? Imagine uma situação. Esse é um exercício muito legal. Imagine uma situação. Se você não tivesse medo. Se esse medo que você tem, que vem para você, na forma de pensamento, esse medo não existisse, como você seria? Você seria uma pessoa diferente? Se esse medo não fosse limitador, como seria o seu comportamento? Então, entender as suas necessidades. Será que você está negligenciando algumas coisas? Se deixando de lado? O porquê desse medo específico? Entender que o medo, ele vem com um lado, uma conotação positiva, que é o quê? O medo relacionado à questão de sobrevivência, de cuidado, de busca de segurança e também de estima, de autocuidado. Então, o medo vem para isso também. Então, hoje eu quis trazer essa forma diferente de nós refletirmos com relação ao medo. E aí A gente vai fazer essa forma diferente de nós refletirmos com relação ao medo.